O continente asiático é o maior continente, tem 53 países e é politicamente um dos mais conflituosos do planeta atualmente. A Ásia tem totalmente 45 milhões, quilômetros de territórios por extremas regiões, como Rússia, Índia, China e as diversas outras nações. A América nas divisões de massa continental, geralmente é dividida na norte, sul e central, e tem 42 bilhões de quilômetros no total. A América é o local que está a mercandina, com uma anglo-saxônica na divisa da Latina, e na central a Paraguai, Brasil e a Argentina. A África predomina hoje pessoas carentes, teve civilizações de potências abrangentes, e é em termos de países o maior dos continentes. A África tem afluentes, muitas áreas pra conflito, aonde se localizam Saara, Nilo e Egito, e as cataratas de Zâmbia, um arquipélago bonitinho. A Antártica não é dito seus treze mais belos mares, contrário do polo norte que tem calotas polares, possui gelo, mas contém terra por muitos lugares. A Antártica é um dos lares, pinguins são habitantes, aonde o gelo é imenso, as geleiras são gigantes, mas por problemas climáticos não está mais como antes. Europa é um dos importantes campos governamentais, com a quinta posição em áreas continentais, e tem valores econômicos, políticos e culturais. E os meninos da Paraíba, Anderson Rodrigues e André Rodrigues. Se acordar de três e meia e rezar como um dos fiéis, passar a mão nos dois pés pra derrubar areia, depois que botar a meia, bater a bota no chão, com medo de escorpião e de cobra com toxina, Eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. Depois do café tomado vai pra roça sem assombro, com uma enxada no ombro e um bisaco do lado, No chapéu velho suado, amarrado com cordão e no cinturão facão com símbolo da tramotina, eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. Se deitar ao meio dia, na rede fechar o olho, se deitar ao meio dia, na rede fechar o olho, colocar milho de molho pra moer no outro dia, Tomar banho de bacia sem saboar com sabão, com a água de um galão que ele apanhou na neblina, eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. Cuidar de vaca leiteira, capa porco, pia vaca, cortar ração com uma faca ou passar na forrageira, espalhar pela cocheira, colocar sal na ração, E depois dessa obrigação, no balcão fazer faxina, eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. O camponês tem valor e não tem mal que lhe congele, não pega câncer de pele no sol quente e abraça a dor, Ele só sente uma dor se sofrer um arranhão, morre depois de ancião sem tomar uma vacina, Eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. Lutar com sol violento, colocar dois bois no carro, e sair fumando um cigarro com o carro em movimento, Cutucar o boi mais lento com a ponta do ferrão, ouvindo o som do cocão, zoar como uma buzina, Eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. Sei da vida do roceiro, porque o roceiro é nato, Viver comendo no mato, tomar água de barreiro, Se ele for um vaqueiro, isso é barro, seu jimão, E melar a mão com o cavão, às seis horas da matina, Eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. Visitar Chapada e Morro, pra ver se tem reis doente, Bater feijão no sol quente, dormir em cima de forro, Se sonhar que tem cachorro assombrando a criação, Pode ser seu próprio cão, ele passa a lazarina, Eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. Pra doença ou pra quebranto, a matuta faz ligeiro, Chaco folhas de canteiro, que ela planta em todo canto, Pra febre tem capa e santo, gigibre pra roquidão, Bodo para digestão e hortelã da folha fina, Eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. Corta lenha de angito e graveto pra fazer fogo, E cura galinha com gogo, colocando gás no bico, De noite pôr um pinico debaixo do seu colchão, Pra não sair pro oitão, se o caso for só urina, Eu sei cantar a rotina de quem vive no sertão. E os meninos da Paraíba, Anderson Rodrigues e André Rodrigues. A caminho de mais um festival, em um trágico acidente se envolveu, Os primeiros socorros recebeu, mas estava passando muito mal. Quando ele chegou no hospital, viu o médico dizer, não adianta, Se quem tá pra morrer não se levanta, foi perdido doutor lhe consultar, E se viria no ferreiro, foi cantar, pra os anjos de Deus na casa do Senhor. No Rio Grande do Norte ele vivia, mas devido seus números de contratos, Pegou sua viola e foi pra Pátio, se foi esposo de Lúcia, minha tia. Minha mãe via ele todo dia, que pra ele fazia almoço e janta, E quando não tinha coca, suco ou fanta, ele pide água pra tomar, Se viria no ferreiro, foi cantar, pra os anjos de Deus na casa do Senhor. Foi embora esse homem verdadeiro, sem deixar ouro, prata nem mobília, Deixou só a saudade pra família, e um descanso pra todo violeiro. O repente foi sempre seu parceiro, a viola foi sempre uma percanta, Lá no céu ele hoje se amaranta, mas na terra não pode mais brilhar, Se viria no ferreiro, foi cantar, pra os anjos de Deus na casa do Senhor. Cantou muito com o mestre Vila Nova, com Raimundo Caetano e outros mais, Ganhador de diversos festivais, e quem quiser duvidar, eu tenho prova, É perdido eu gritar na sua cova, que quem morre não mais se desencanta, É mais fácil estourar minha garganta, se eu for inventar de lhe acordar, Se viria no ferreiro, foi cantar, pra os anjos de Deus na casa do Senhor. Ele era doente da visão, mas com os olhos da alma também via, E quando ele morreu a cantoria, decretou feriado no sertão, Hoje ele não tá na profissão, mas o céu com seus versos se encanta, E a saudade que temos dele é tanta, que o mar não dá nem pra comparar, E se viria no ferreiro, foi cantar, pra os anjos de Deus na casa do Senhor. De repente ele tinha um armazém, que era sempre por Deus abastecido, No lugar que cantou foi aplaudido, porque ele cantava muito bem, A saudade que o Nordeste tem, dele cada momento se agiganta, E me aperta igual cobra salamanta, quando eu monto seu disco pra tocar, Se viria no ferreiro, foi cantar, para os anjos de Deus na casa do Senhor. Se viria no ferreiro, deu adeus pro sertão, e se foi destinar o céu, Conhecido por nós Papa Troféu, que vencia com os grandes versos seus, Sem ferreiro, a família pede adeus, uma força que só ele suplanta, E hoje o reino dos anjos se acalanta, por ver ele no céu improvisar, Se viria no ferreiro, foi cantar, pra os anjos de Deus na casa do Senhor. Quem nasceu no sertão dele é um fã, porque ele cantou falando em mato, Uma garça tirando o carrapato, e as galinhas cantando de manhã, Um cachorro sangrando, um amarrão, um cavalo suado com a manta, O roceiro que abre a cove e planta, a semente pra terra engravidar, Se viria no ferreiro, foi cantar, para os anjos de Deus na casa do Senhor. Se viria no ferreiro, foi embora, mas seu nome nordeste tem de cor, Do Rio Grande pra mim foi o maior, cantador que nasceu até agora, Sem ferreiro, o sertão tristonho chora, Mas nos céus congressos a brilhanta, Quando o vivo plantou, regou a planta, E viu os frutos da vida germinar, E se viria no ferreiro, foi cantar, Pra os anjos de Deus na casa do Senhor. Quando o tema é falando em cantoria, Sem dizer o seu nome, eu não me livro, Os seus versos já estão em todo o livro, Que o tinto flor sobre poesia, E os repentes que ele construía, Nem constrói quem possui cérebro de anta, E quem cantou tanta vida, Hoje não canta, porque a morte veio lhe encantar, Se viria no ferreiro, foi cantar, Para os anjos de Deus na casa do Senhor. E os meninos da Paraíba, Anderson Rodrigues e André Rodrigues.